Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Hoje falaremos um pouco sobre a história de Altemar Dutra, mas como de costume eu peço a você que não deixe de comentar e curtir o vídeo, e que também nos ajude se inscrevendo no canal. Desde já, agradeço pela sua colaboração. Altemar Dutra de Oliveira nasceu na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, no dia 6 de outubro de 1940. Foi um grande cantor e compositor brasileiro. Sucesso em toda a América Latina, interpretando obras como Sentimental Demais, O Trovador, Brigas e Que Queres Tu de Mim? Boa parte das canções de autoria da dupla Evaldo Gouveia e Jair Amorim foi progressivamente destacando-se no gênero musical bolero, e de fato veio a ser aclamado como o rei do bolero no Brasil. Iniciou sua carreira na Rádio Difusora de Colantina, no Espírito Santo, localidade para onde sua família havia se mudado, cantando música de Francisco Alves. Antes de completar sua maioridade, seguiu para o Rio de Janeiro, levando cartas de apresentação para o compositor Jair Amorim, que o encaminhou a amigos do meio artístico. Tentou a sorte como crône em boates e casas de espetáculos. Gravou seu primeiro disco na tinge, Com Saudade Que Vem, de autoria de Odemar Magalhães e Célio Ferreira, e somente uma vez, de Luiz Mergulhão e Roberto Moreira. Por volta de 1963, foi levado por Jair Amorim para o programa Boleros, dentro da noite, na Rádio Mundial. E no mesmo ano, Joãozinho, do trio Iraquitã, levou-o para a Odeon, onde foi contratado. Logo, atingiu os primeiros lugares nas paradas de sucesso, com Tudo de Mim, de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, tornando-se conhecida em todo o Brasil. Em 1964, com o grande sucesso Que Queres Tu de Mim, O Trovador, Sentimental Demais e Somos Iguais, todas de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, destacou-se também na América Latina, fazendo apresentações em vários países e gravando LP com luxo grática. Com suas versões em espanhol, chegou a vender mais de 500 mil cópias na América Latina. Depois de ter dominado as paradas de sucesso locais, a partir de 1969, passou a conquistar fãs de origem latina nos Estados Unidos. Em pouco tempo, tornou-se um dos maiores populares cantores estrangeiros nos Estados Unidos. Apresentava show para a comunidade latino-americana. No clube noturno, é o continente, em Nova York, quando faleceu aos 43 anos de idade de derrame cerebral. Altemar Dutra foi casado com a cantora Marta Mendonça, tendo dois filhos, Deusa Dutra e Altemar Dutra Jr. Este também a seguia carreira artística. Altemar Dutra faleceu em Nova York no dia 9 de novembro de 1983, aos 43 anos de idade, vítima de um derrame cerebral. Estou deixando na descrição deste vídeo o link de um de seus maiores sucessos. Acesse e ouça. Espero que tenha gostado do vídeo, agradeço pela sua colaboração e por você ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo.